Recebi essa pergunta, estou há dois meses sem menstruar, mas não estou grávida, será que posso ter ovários policísticos? Bom, uma das causas que levam a mulher ter aí essa menstruação ausente ou a falha da menstruação, menstruação irregular, são inúmeras causas. A primeira delas é, você deve desconfiar de uma possível gravidez, mas se você fez o teste e não está grávida, pode ser outras coisas. Pode ser alterações na tireoide, aumento da prolactina, você vai perceber que está saindo leite do seu seio. Isso é sinal que está em alta um hormônio chamado prolactina, que ele não pode estar em alta. Isso vai estar inibindo a sua ovulação, por isso que você está com essa ausência da sua menstruação. Aumento do peso, ou perda do peso de forma muito repentina, isso também altera. Presença de cistos, miomas no útero e nos ovários, como a síndrome dos ovários policísticos, endometriose, qualquer tipo de anomalia ali no seu útero. Isso também vai estar deixando a sua menstruação de forma irregular. Então, seria interessante você passar por uma avaliação médica para verificar direitinho, através até mesmo de um exame por imagem. E ali vai ser detectado se você está tendo algum tipo de miomas, cistos. E assim o médico vai conseguir tratar de forma bem específica. Eu tenho certeza que a sua menstruação vai voltar a ficar regulada, certo? E você vai ter chances aí para uma concepção. Tchau.